Música Policiais civis da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações apreenderam cerca de 12 quilos de cloridrato de cocaína que estava em poder de José Ricardo Ferreira, o vulgo loiro de 51 anos. Segundo informações do delegado Orlando Amaral, uma equipe de investigadores da delegacia estava no bairro da Matinha para investigar um caso de roubo. Quando se depararam com o acusado em atitude suspeita em seu veículo ao realizarem a abordagem, foi encontrado todo o entorpecente. Eles estão a sair no desvio dessa investigação também para o lado dos adórios. E evidentemente que o nosso alvo não é esse, mas como essa pessoa que se atravessou aí no meio da nossa investigação, faz a causa da prisão. José Ricardo já responde a processo na justiça também pelo crime de tráfico de drogas. E será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.